O enredo que envolve o jogo Nightmare Criaturas começa muito antes mesmo da história do primeiro, Game. Exatamente em 1666, quando um culto secreto adoradores de demônios resolve fazer experiência com cadáveres, com o objetivo de criar um elixir que desse super força a esses seres que viriam a se tornar criaturas horrendas. Esse culto se chamava a Irmandade do Riquete, um homem sem nome que viu que isso ia ser um problema muito grande para a cidade. Daí ele resolve sediar a base do culto e destruir todos os planos da Irmandade do Riquete. E esse mesmo homem escreveu informações no seu diário pessoal sobre as experiências que ocorriam nessa Irmandade. E depois de 168 anos, esse mesmo diário caiu nas mãos do demoníaco cientista Ada Crowley, o principal vilão do jogo. E com a ajuda de membros da alta sociedade londrina, ele consegue reviver o culto, botar em prática seus atos carniceiros. O ano agora é 1934 e Crowley cria um vírus com base nas informações do diário e o libera na cidade de Londres, onde o jogo se passa. Crowley diz que se alguém se opor a seus planos, ele destruirá toda a cidade e até mesmo o mundo com suas criaturas da noite. E aí que surgem os heróis do jogo, dois membros do grupo Os Círculos, Nadia e Ignatius. O grupo esse que combatia as atrocidades e efeitos da Irmandade do Riquete. O cara de quem falei no começo do vídeo deve ter percecido a esse grupo, o Círculo. Não tenho certeza, pois não achei nada de concreto sobre isso. Enfim, o enredo começa aí e não termina. Mas tem alguma coisa a mais para falar sobre o porte dele para o Nintendo 64. Muito bem, as versões do PS1 e PC eram basicamente as mesmas, sem diferença. Já a do Nintendo 64 teve diferenças em alguns pontos. Começando com as corticenas em CG. Elas foram removidas da versão em cartucho e colocado uma cena no jogo com textos enrolando. A cena mostra os monstros do jogo se pegando na porrada entre si. Tem também uma controvérsia sobre isso, segundo o Don DeLi, que dizem que pode ter sido uma censura da Nintendo. Sabe como é que é a Nintendo? Pelo fato de a cena em CG acontecer nas fotos com alto teor violento. Onde Crowley está operando uma criatura e tal, né? Maior escrotice. Por outro lado, podia ser também a limitação do cartucho no 64. Aí eu não sei. Só sei que a Nintendo sempre dava censura em seus jogos portais e de outras plataformas. Mas acredito que foi por causa do limite do cartucho mesmo. Pois a violência teria sido censurada no gameplay, né? Teriam removido o sangue, as decapitações, os desmembramentos. Coisas que estão durante a jogabilidade no decorrer do game. Outra coisa também que percebi é que as versões do PS1 e Nintendo 64 tem muito mais sangue. O sangue jorra mais do que na versão do PC. E ainda na versão do Nintendo, o cartucho tem a opção de remover a barra de adrenalina. Dando mais liberdade ao jogador em explorar os leves. Nightmare Creatures 1 é um jogo também que eu recomendo. Vocês que gostam de terror, uma história bem macabra. Ele é uma boa pedida. O Nightmare Creatures 1 é colocado no gênero survival ou horror. Mas pra mim ele não é, sabe? Não parece isso. É mais pra hack slash que sinceramente foi nessa geração que ele veio a nascer. Na 32 bits com o Playstation 1 praticamente. E falando em gênero, vem um gameplay que é cheio de combos, exploração do level, coleta de hits e por aí vai. Como se vê, tem dois personagens, cada um com sua arma. E ao decorrer das fases, é possível achar umas melhorias dando upgrade nelas. Assim, pra mim, não vejo necessidade disso. Porque mesmo com a primeira arma tem combos fatais que matam o inimigo só com um golpe final. No término do combo. Sem ter necessidade de ter pegado o upgrade da arma, entende? A jogabilidade é rápida, tanto pra Ignatius como pra Nadia. Não tem muita diferença. Aí vai de seu gosto em qual escolher. Mas dá pra notar que Nadia é um pouco mais rápida nos combos. Tirando isso, a coleta dos itens é itens variados. Tem muitos poderes diferentes. Tem o life, né? O médio e o que enche a barra toda. E armas também, como pistolas, serras, trovão. É um caso da arma mais doida que a outra, assim. Negócio parecendo de magia, essas coisas. Agora indo pros leves, é isso que tem de me chamar a atenção pra me prender num jogo, sabe? As fases, a atmosfera, os efeitos sonoros. E aqui é muito massa. Principalmente as fases que se passam em cemitério, em casas, assombradas, essas coisas. E velho, tem nessa parte, nessa fase do cemitério, que tem até as almas saindo do túmulo. O que é engraçado um pouquinho. Mas é só de enfeite mesmo, sabe? Porque não é inimigo. E falando nos inimigos, tem vários, dos diferentes tipos. Tem a aranha, umas aranhas grandes. Uma mulher morcego. Que é bem chatinha de matar. Assim como uma mosca, que tem grande também. Eu acho que é uma mosca isso. Esses inimigos que voam, são um pouco escrotinhos de matar mesmo. E o clássico zumbi, né? Que apesar de ser zumbi, ele não é burro não, viu? Esquiva de golpes e tudo mais. Mas eles são bem fraquinhos. Basta um golpe certeiro. E você decepe ele lá ao meio. Tem também os chefes que são cascaduras. O primeiro mesmo, se você não se ligar, vai perder um monte de vidas. É tipo um monstro do esgoto, que tem mais de uma cabeça. Que joga fogo. É muito doido. Tem que derrubar as vigas de madeira no quengo dele. Aí tem o homem das neves, na cadredal aí. Você tem que tacar TNT pra o gelo cair no lombo dele. Só assim vai matar. E um zumbi no tamanho grande, que fica jogando faca. Ele tá até preso numa grade com os espetos de lado. Que você tem que acionar as alavancas pra matar ele. Assim, basicamente você não toca nos chefes. Tem que usar o cenário pra ferir esses bichos. Mas, no final, é diferente. O coco é seco. O chefe final é o mocegão aí. A criação máxima de Crowley, o vilão do jogo. E você tem que descer a chibata no bichão aí. E no final, descer pra cabeça dele, quando ele estiver tonto. Porque se você for descer só o cacete nele, o bichão não cai. Daí é só curtir o final, que como se vê aí, é bem fraquinho. Mas, esperar o que, né? O jogo dessa época era focado em jogar. E não em ver filminho, como nos anos 2000s acima. Ou em dia mesmo. E, aliás, esse é o final da versão do Nintendo 64, que tá rolando aí. Os finalmentes do Play 1 é em CG. Sendo mais curta ainda e mais broxante. Nem aparecem os protagonistas no final. De nenhum. Aí lasca, né? Só o vilão. Já se vê que no Nintendo 64 e cenas de CG, né? Computação gráfica, não dava. A não ser no Resident Evil 2, que eles fizeram uma compressão monstra lá. Pra caber tudo naquele cartucho de 120 e não sei quantos mega. Porque foi o único jogo que me lembro com o CGI no Nintendo 64. Aí é peso, né? Mas, fazer o que? A tecnologia evolui. Pra finalizar, devo dizer que a primeira parte desse vídeo é de uns anos atrás. Que já tinha feito no canal. Mas, como gosto muito dessa franquia, resolvi completar e detalhar mais um pouco esse simples. Relembrando aqui do Nightmare Creatures 1. Que é um dos jogos que curto muito. Dova Loves. Demais. Assim como o Nightmare Creatures 2. Que é mais querido ainda pra mim. Vejam o review dele aí, viu? Porque eu fiz anterior a esse. E tá aí no cartão e recomendação desse vídeo. Aqui. Tá massa? Porque é massa demais essa franquia. Pena que ficou no limbo, né? Esquecido pelos desenvolvedores. A empresa. Fazer o que? É a vida. Espero que tenham gostado do vídeo. Se viu até aqui. Valeu aí, tcholas. E até o próximo. Pois o pesadelo das criaturas continua. Uau! Ai, 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 ai